Então você é a favor, por exemplo, se você tem um relacionamento e de repente vocês combinam, ó, se você tiver atração por uma pessoa, você de repente pode se relacionar com aquela pessoa, mas você vai me contar isso e tá tudo em casa, pá 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 pá, é um relacionamento aberto. Depende, ou olha. Esse é um relacionamento aberto. Mas eu não quero saber. Você não gosta de saber? Eu não gosto de saber, eu só quero saber se for dar algum problema, aí não me expõe, né? O cara não pode se apaixonar, por exemplo. Ah, se se apaixonar acabou, né? O cara pode só dar uma transadinha, uma transadinha você perdoa. Não, tipo assim. Você vai falar, tem tensão naquela pessoa ali, vou jogar um iaia. É, sei lá, eu nem vou muito, porque eu acho que quando a relação tá maneira, você até tem vontade de fazer alguma coisa, mas você fala, ah, não quero não, isso aqui tá tão legal. Mas já rolou isso contigo, de você ter um relacionamento aberto, de você poder ficar com outras pessoas e aquela pessoa que você tá fica com outras pessoas? Já, já rolou, já, já tive. A Antônia Fontenelle esteve aqui e falou que o relacionamento dela com o Marcos Paulo era um relacionamento aberto. Legal. Ela até contou detalhes, falou, olha, ele me ligava, falou, hoje eu vou jantar com a fulana de tal, porque eu tô afim de fazer um amorzinho com ela e tal, blá, 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 blá. E era uma coisa bem bacana. Então, isso é lealdade do casal. Eu acho legal, eu acho legal isso aí, cara. Isso é lealdade do casal, porque ela também sabia onde ela tava metida, né? Ela tinha um combinado com ele. Então, assim, eu já vivi relações assim, já vivi duas vezes relações assim que foram ótimas, mas eu já vivi uma relação também que era ótima, mas que o cara não entendeu o que que era isso. Então, a gente tinha um combinado. Era assim, eu viajava com a minha peça e ele viajava com o trabalho dele. E aí, teve um dia que eu falei pra ele assim, olha só, estamos cada um, final de semana, num lugar do país, tá? Não vou ficar aqui pagando de inocente. Eu te conheço. É. Entendeu? Assim, eu sei o que eu sou capaz de fazer, mas eu realmente te conheço. Então, se você fizer alguma coisa, você me conta e me preserva. Me preserva em todos os sentidos, né? Porque se você tá numa relação longa, pô, se vai fazer alguma coisa fora, se cuida, né? E aí, esse cara não entendeu isso. Bota a camisinha. Exato. Bota uma camisinha, preserva a pessoa. E aí, essa pessoa específica, ele perdeu a mão, assim. Ele não conseguiu proteger a relação. Isso foi pra mídia, isso foi um caos na minha vida. Ele era famoso, ele? Sim, o Pasquim já esteve aqui. Ah, o Marcos Pasquim? É, essa história, gente. Pô, o Pasquim é o maior barato, meu amigo. Eu amo, eu vou te falar. Guerreiro incansável, bicho. Amo o Marcos Pasquim. Guerreiro incansável. Mas não é uma pessoa, pra uma mulher falar isso pra ele, falar, mano, eu te conheço, mano. Porra, tu foi cair na onda do Pasquim, porra. Eu namorei o Pasquim. Tu namorou o Pasquim e ele, porra, você achava que, porra, que, claro que ia rolar essa parada. Claro! O Pasquim é um cara muito dado, é um cara bacana, a mulherada fica em cima dele. A gente tem um jeito parecido, inclusive. A mulherada fica em cima dele, bicho. É impossível ele, depois, fazer uma viagem e, de repente, ele não entregar aquele corpinho dele. Porque o corpinho não pertence a ele. Pertence ao público. Não, pertence ao público. Olha, vou te falar, Sérgio, eu conheci o Pasquim há 10 anos já. Eu também adoro ele. Há 10 anos já, antes de namorar com ele. E aí, quando ele veio com essa pra cima de mim, do tipo, vamos namorar, vamos não sei o quê, não sei o quê, eu só ficava com ele. E eu falava, cara, será que eu acho que é um cara pra eu namorar? Olha, se eu tivesse ficado ficando com ele, não tinha dado problema. Mas qual foi o problema, assim, fatal que você, de repente, você juntava, você não tinha um combinado que você podia ficar com quem quiser sem ele e não ficar com quem? É, só que ele ficou, ele ficou, saiu no jornal, ele não me avisou, ele mentiu um dia antes, ele não me avisou, ele me expôs completamente. Ah, entendi, podia ficar, mas não podia espladar, quer dizer, você tem que tomar cuidado, ficar só nas quebradas, escondido. Ele já sabia que aquilo ia sair, enfim, ele deu um mole ali, isso... E quem foi a sua rival nesse beijo na boca aí? Sei lá, uma pessoa solta. Era uma qualquer? Não sei, não conheço. Ah, não, eu ainda falava pra ele assim. Não era uma celebridade? Mas eu não levei ela pro quarto, eu não transei com ela, falei, pior ainda, né? Porra. Porque pelas fotos... Não, pô, devia ter transado. Porra, devia ter transado, né? Já que o bagulho vai esplanar, né? Já que tá fazendo essa merda, vai fazer direito. Mas aí você ficou chocada porque saiu na mídia e você ficou naquela de as pessoas saberem que você tomou um chifre. É, foi tudo muito ruim, porque ele não me contou, a imprensa me ligou antes de publicar, eu falei, não, nós estamos ótimos, tá tudo bem. Puta, mano. Aí, dois dias depois, sai no jornal e aí, assim, tem coisas que eu nunca contei pra ninguém, eu vou te contar aqui. Conta agora. Nesse dia que saiu no jornal, eu tava dormindo na casa dele. E ele me acordou, era um dia, eu gravava uma novela e escrevia um programa na TV Globo. E era o dia da redação do programa. Então, ele entrou no quarto pra me acordar, já tava acordando, não sei o quê. Aí, eu tô vendo que ele tá com uma cara, assim, tipo, estranha, não sei o quê. Eu falei, aconteceu alguma coisa? O que que houve? Já, tipo, me aprontando pra sair. Aí, ele, cara, aconteceu, saiu uma parada no jornal. Aí. Ele falou? É, aí ele tava com a mão, assim. Puta, que situação, mano. Ele tava com a mão, assim, pra trás. Aí, ele falou, então, saiu isso aqui no jornal, cara. E aí, ele começou a chorar, tipo, mal. Sério? Chorar? É, ele ficou bem, bem mal. Ele ficou mal. E eu também. Aí, só que eu tive um choque. Quando eu olhei, porque era a página inteira do jornal. Não tinha internet, como a gente teve, foi em 2008, isso. E aí, era a página inteira. E tinha uma foto dele com a menina, uma foto minha, enfim. Aí, eu falei assim pra ele, ó. Tá, depois a gente resolve isso. Eu tenho que trabalhar. Tipo, louca. Aí, eu desci, entrei no meu carro, tô dirigindo. Daqui a pouco, eu paro, tipo, eu tava na barra, né? Indo pro Leblon, paro em São Conrado e... Começou a chorar. Sabe? Cara, comecei a chorar. Aí, eu liguei pra minha redação lá e falei, gente, não tem condições de ir hoje e tal. Aí, o redator final, na época, falou, não, a gente já viu. Puta, aí piorou mais ainda. Não, olha isso. O cara piorou mais a situação. Olha, todo mundo já viu, tá todo mundo aqui. Não, era na banca, assim, ó. Banca inteira. Porra, não pode. Aí, assim, não, a gente já viu. Volta pra casa. Aí, eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu fui parada numa blitz do IPVA. Puta, mano. Era o seu dia, né? Aí, o cara tá com a pastinha aqui, ó. Com aquele negócio aqui, do Detran. Eu abaixo o vidro, ele olha pra minha cara. Eu olho pra pastinha aqui, tá o jornal, ó. Puta, o jornal na mão dele, cara. Tudo lá, tudo lá, perfeito, meu irmão. Foi o seu dia. Foi o seu dia de cão. E o cara do Detran falasse pra mim, pô, pode ir, cara. Pode ir, cara. Aí, eu fui. Só que eu não fui pra minha casa, eu fui pra casa dos meus pais. Quando eu entro no prédio dos meus pais, eu porteiro. Dona Suzana, eu tô muito chateado com o que aconteceu com a senha. Ele não falou, abaixa a cabeça aí pra passar direitinho aí? É, tipo, abaixa a galhada. Abaixa a cabeça que vai pegar no luxo aí. Então, foi isso, assim, foi muito exposto. Na época, claro, eu não queria nem ver a cara dele. Mas, passou um tempo, hoje em dia, é um cara que, imagina, eu adoro ele. E tu perdoou ele depois, assim, de... Super. Não, mas depois vocês saíram novamente, jogaram flashback. Não, não. Nunca mais, assim, você falou... Não, eu não consegui mais isso, não. É mesmo, é isso que eu ia falar. A mulher toma uma certa recua mesmo. Falei, cara, como você conseguiu isso? Eu tava muito na sua. Você conseguiu me jogar lá pro Japão. Você conseguiu, tipo, uma coisa... Você se importou mais por causa da opinião dos outros? Ou você se importou mais porque, de repente, ele deixou... Ele deu esse mole de não se prevenir, de não te reservar? É, ele deu o mole de não me contar. E a gente tinha uma relação com muita complicidade. Então, ele podia ter contado. Não, mas, de repente, ele foi fotografado sem saber... Não, ele sabia. Ele tava numa quebrada, não sei. Não, Serginho, ele já tinha sido... O cara já tinha avisado que ia sair. Enfim, tem todo um contexto, né? Então, ele deu essa vacilada, né? Ah, deu uma vacilada. Ele sabe disso. Tipo, a gente, há um mês e meio atrás, eu almocei com ele. E a gente riu muito porque eu falei... Ele teve aqui, o Pasquinho... Ele é muito querido. Ele teve aqui, aí ele falou. Ele contou que quando ele fazia novela... Ele foi fazer uma novela e tal. Ele ficou erétro, né? No meio da... Ele fez uma cena pelada com não sei com quem. Ele ficou erétro. Ele ficou erétro. É a cara dele, isso. É, ele falou, não, eu fiquei erétro. Não foi isso? Ele tem um corte na matéria. Ai, que legal. Que ele ficou erétro e tal. Porque, porra, a cena tava muito quente e tal. Que é normal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti